Música 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 Bem, eu sou a Bia da equipe de um Grey's Heart Owls Hoje é dia 29 de 2018 E hoje eu estou na Arena Radical E hoje eu vou mostrar pra vocês O que ela é Tem várias A gente está aqui sentado O pessoal está comendo Música Música E eu vou mostrar mais pra vocês Ó pessoal a Arena Radical É assim, tem essas flores Música 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 Segura só um pouquinho, foi ficar na data. Segundo, ó, da bike, é o professor Newton. Newton, ele é treze vezes campeão brasileiro de bicicross. Ele vai dar aula pra vocês também, prestem muita atenção no que ele tá fazendo. E de jiu-jitsu é o Franklin, que já foi pra inúmeros pan-americanos. Ele nunca ganhou um pan-americano, mas ele compete, treina a equipe que vai e ganha a medalha. Tem um nome específico que eu não lembro agora. É o atleta que ele é de nível de competição, mas ele não compete. Ele treina quem compete. Prestem muita atenção nos professores, porque eles vão falar pra vocês o que fazer. Então não saiam da atividade, não bagunçem a atividade. Vocês têm pouco tempo pra aprender bastante com os professores bons. Então entrem, ouçam e pratiquem. Depois do ônibus vocês podem falar à vontade, tá bom? Pode ter uma pergunta aqui pra te falar. Não, todo mundo vai fazer todas as modalidades, ok? Cada meia hora vocês trocam de modalidade. Não, vocês vão montar as turmas. Vocês vão montar as turmas e a gente vai escolher, porque vocês vão montar as turmas de nove ou dez caras, três grupos. E a gente vai escolher depois pra ser uma turma heterogênea. Eu preciso de gente grande, pequena, preciso de homem, mulher, pra que a turma renda, tá bom? Mas todo mundo vai fazer tudo, tá bom? São meia hora por atividade. O espaço agradece vocês terem vindo e a escola coordenação de terem com a gente, tá bom? Tá acabando essa última turma aqui, lá da outra escola. Eles acabando, vocês entram na sala pra conhecerem os professores coordenadores e dividirem-se e começarem a atividade, tá bom? É isso. Meu nome é Fernando. Eu passo a palavra aqui pro Fábio. O Fábio vai coordenar também com vocês as atividades e a trata com os professores. Ele é um diretor do parque também, tá bom? Obrigado, aproveitem e obedeçam os professores, senão a chance de sair quebrado existe. Sim, sim. O professor de jiu-jitsu é bom, ele quebra o pescoço de quem não obedece, sabe? Ah, pastor! Obrigado, tá bom. E agora a gente tem um tempinho pra vocês terminarem de tomar o lanche. Quem quiser usar o banheiro, pode usar o banheiro. E aí depois eu vou apresentar a equipe que vai estar ajudando vocês aí, coordenando as atividades, tá bom? O senhor, a gente vai voltar, a gente vai tomar um lanche tranquilo. Daqui a pouco a gente vem chamar vocês e já vai fazer alguma coisa de visão na sua. Valeu? Obrigado, senhor. Valeu. Muito bom. Obrigado. É isso. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí